Quem é que não gosta de chegar em casa e ouvir um latido bem alto e carinhoso do seu melhor amigo? Os cães são considerados pessoas não humanas, pois passam a ser parte das famílias que os adotam. A adoção consciente de cães está sendo muito bem aceita pela população de São Sebastião do Paraíso. Muitas pessoas preferem adotar os filhotinhos, mas os cães já adultos também necessitam de um lar. De acordo com o médico veterinário do Canil Municipal, Geraldo de Campos, também é aconselhável adotar um cachorro adulto. Olha, a vantagem seria que um filhote é mais fácil de adoção. Já um adulto, você estaria tirando esse animal da rua. E também pode, um animal adulto, ele já tem o sistema imunológico feito, já é maduro, então ele é menos propenso a doenças infecciosas. Mas antes de adotar um amiguinho, é necessário seguir alguns critérios. Então, primeiramente, tem que ser um tutor do animal, tem que ser uma pessoa responsável. Nós temos que pensar que os animais são seres sencientes, eles são classificados como pessoas não humanas, hoje em dia. Então, a gente tem que ver um perfil da pessoa, se ela está consciente disso, porque o animal fica doente, ele tem que ter alimentação balanceada, né? E são esses fatores os principais para adoção do animal hoje em dia. Preciso levar algum documento, tem alguma entrevista? RG, RG, né? RG e comprovante de residência. O médico veterinário destaca que adotar um cãozinho, seja filhote ou adulto, é muito bom. Hoje em dia, a gente vê que várias pessoas, casais principalmente, eles optam por não ter filhos, né? E acaba um animal, ele acaba suprindo essa parte afetiva da pessoa. E fora que é uma companhia, uma segurança, né? E é muito bom. Você que está assistindo e gostou da ideia, vá até o Canil, adote um cãozinho e deixe o seu lar ainda mais feliz. O Canil, né? É ali na estrada para Jacuí. É a pessoa que tiver interesse em adotar um animal, né? É só ir lá do horário da 1 às 3 da tarde, que é o horário de atendimento ao público. É ali na estrada para Jacuí. É ali na estrada para Jacuí. É ali na estrada para Jacuí. É ali na estrada para Jacuí.